Olá, meu nome é Rafaela Vilas Boas, eu sou ex-aluna do Programa de Engenharia Urbana da Universidade Estadual de Maringá, o meu orientador é o professor Dr. José Luiz Mioto, e o título desse trabalho é Indicadores de Sustentabilidade, de acordo com a opinião de especialistas da cidade de Maringá. Bom, como introdução, esse trabalho fala sobre o desenvolvimento sustentável, que é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atender às suas próprias necessidades. O desenvolvimento sustentável, ele é economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto, ou seja, se ele atender essas três expectativas, ele é considerado sustentável. Outro assunto desse trabalho são as cidades sustentáveis, que são aquelas que adotam uma série de práticas eficientes, voltada para a melhoria da qualidade de vida da população, promovendo o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente. As cidades sustentáveis são espaços que proporcionam qualidade de vida para a população, garantindo acesso igualitário à saúde, moradia, educação e segurança, proporcionando também um sistema de transporte seguro, acessível, eficiente e sustentável. Ela age de forma igualitária e foca sua atenção na população de baixa renda, nas pessoas em situações com vulnerabilidade, mulheres, crianças e idosos e também pessoas com deficiência, além de ser capaz de suportar as mudanças climáticas, prevenir e mitigar danos referentes a catástrofes ambientais e resistir às interpédios. Para que a cidade sustentável ocorra, são precisas ações governamentais essenciais para garantir o cumprimento dessas cidades. Precisa também haver investimento em educação ambiental. O objetivo deste trabalho é avaliar o nível de dificuldade na obtenção dos dados para cálculo dos indicadores de sustentabilidade, segundo a visão de especialistas do setor. O material e método dessa pesquisa utilizou de indicadores de sustentabilidade. Os indicadores de sustentabilidade servem para medir se o desenvolvimento está sendo feito de forma sustentável em todas as dimensões, social, econômica e ambiental. O trabalho utilizou da norma ISO 37.120 para estipular se os indicadores na visão dos especialistas da cidade de Maringá estavam atendendo ou não à cidade. A coleta de dados se deu com todos os indicadores da ISO, no total de 136 indicadores essenciais de perfil, subpedido em 17 temas. Os indicadores essenciais correspondem a 46, já os de apoio a 54, somando 100 indicadores. Já os indicadores de perfil correspondem a 36 índices. Foram avaliados cada um desses temas dos indicadores da norma por 10 especialistas da cidade de Maringá, do setor de planejamento da cidade. Esse foi o modelo de questionário encaminhado para os especialistas. A maioria dos entrevistados não conheciam a norma para cidades sustentáveis. Como resultado do questionário, pôde observar-se isso através da equação que criou na pesquisa, que, como aspecto positivo no município de Maringá, tem sistemas relacionados a tratamento de esgoto, atendimento de corpo de bombeiros, ensino primário, espaços públicos de recriação e população abaixo da linha da pobreza. Todos esses citados foram aspectos positivos. Já como aspectos negativos, pode-se ressaltar as questões de aspectos sociais, como taxa de suicídio, condenação de servidores por subornho e mortes relacionadas a trânsito. Outro ponto a ser considerado é que, na opinião dos especialistas da cidade, a cidade não produz dados referente à energia elétrica de fontes renováveis. Por isso, o nível de dificuldade na obtenção desses dados foram tão altos. Aí eu apresento algumas referências que foram utilizadas para fazer este artigo. Agradeço a CAPES, que incentivou a pesquisa, e agradeço a todo mundo que está assistindo. Muito obrigada.